Duque Borges Boas maltinha, meus duques, sejam bem vindos a mais um vídeo, mais uma reacção Hoje no canal Don G, rouba toda a gente Malta, este som saiu há 2, 3 dias, acho que foi há 2 dias Maltinha, se vocês estão a ver este vídeo no dia 12 de Agosto de 2017 Logo à noite há live stream, já sabem, aqui no Youtube Livestream, e amanhã, dia 13 de Agosto de 2017 Vou estar pelo Norte Shopping, mais ou menos a hora de jantar Vou jantar no KPFC com os amigos Por isso, quem for de lá e quiser aparecer por lá para jantar e falar um bocado sobre o canal Até, dar a vossa opinião Pode aparecer, malta, estão à vontade Maltinha, muito obrigado por tudo, a sério, vocês são do cacete mesmo E aí, malta, antes que me esqueça Eu criei um canal na Twitch, somente para jogos Eu vou continuar a fazer jogos aqui no Youtube, vídeos no Youtube Mas o canal da Twitch é só para jogos Como eu curto jogar, e vocês sabem disso Estou quase todos os dias lá Por isso, já decidi criar um canal na Twitch Para não misturar muito, muito pessoal daqui é só de reações, só de música E eu não quero estar a misturar muito Por isso, malta, procurem na Twitch DukeWorysOficial Ou entrem aí na descrição Comecem a seguir o canal Ativem as notificações para receber o aviso quando eu estiver live Vou estar em breve, malta Por isso, já, maltinha Vamos ao que interessa Don G, rouba toda a gente Bora Clássico, esta guitarra Quando no cubico não tem nada Cota tá pra gado Um gajo se põe na estrada Vê se cai pesada Vê se cai algum Com a pança tá vazia Irmão que tá com o zoom Irmã até volta a cria O bairro é sempre o mesmo Que é fugir daqui Meu brada não é seu cá Mas nem lhe dá um BI A tia bula E boe, mas nem sequer desconto Cota popa boe, mas já nem tem na conta A tia reza boe Enquanto o miúdo chora Cota preocupada A carta é da pinhora Então a gente implora Mas não há mudança O sonho já morreu Ninguém mais tem esperança Então a gente avança A gente vai a caça Se a foda a desgraça A gente quer é massa A gente corta a corda A gente esforça a porta E se eles não nos dão Uh, a gente rouba toda a gente Quer dizer, os senhores 20 ou 25 mil euros Não chega por mês para viver Quando há pessoas A gente rouba toda a gente Vive com 400 euros por mês Vocês não prestam Grande mensagem A gente rouba toda a gente A gente rouba toda a gente A lá lhe disse a criança Escutá-la por Rouba toda a gente Para sentar bem na vida Seu A gente rouba toda a gente Uh, uh, uh Rouba toda a gente Grande imagem Já mamaram muito A custa do Zé Trabalhador Trabalhava 10 e 2 anos por dia A gente rouba toda a gente Você não conhece a vida real Não conhece o mundo real Vocês são uns tristes Quando não nos ouvem A gente grita Quando não nos dão A gente tira A gente inventa Se esforça Transpira Faca tá quente Cortei 20 tiras Cubico cheio Dispensa vazia Ruas desertas Polícia na via Mas um assalto Na Elias Garcia O pão não chegou Fomos à padaria Oh Diz-me o que é que percebes disso Uma mãe que tem dois serviços Sei que não percebes nada disso De dia ou de noite Criamos ofícios Não me julgues Por querer muito isso Na verdade nunca tive disso Alguma benção E muitos feitiços Se for preciso Roubamos até militos A gente rouba toda a gente A gente rouba A gente rouba toda a gente 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 Pelos nossos Pela família A gente rouba toda a gente Pelo sofrimento dos nossos cotas Rouba toda a gente Pra alimentar os nossos filhos A gente rouba toda a gente Pra que na nossa casa Haja mais brilho A gente rouba toda a gente 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 Oh,oe, 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 oh Maltinho, mais um som no estilo deles E não estou a falar só de Von Gi, mas um gajo já O que vem da força suprema, já tem um estilo muito próprio Um gajo já está habituado, bom instrumental A voz, que lá já não te conhece, boa a voz tudo junto dá uma música mesmo altamente, está com um groove perfeito mensagem muito boa isto começa a ser o estilo deles quem começou a ouvir Força Suprema há pouco, vai começar a reparar nisso mas quem já ouve há anos já sabe disso que os clássicos deles é tudo assim malta, não se esqueçam de passar no canal Don G e Força Suprema subscrevam o canal deixem o vosso like e também se quiserem apoiar os artistas deixem um comentário também eles estão-nos a dar música, boa música nós temos que retribuir de alguma forma por isso apoiem os artistas e já sabem, mais um som, grande som para a vossa playlist é um som mesmo de estar numa playlist ouvir mesmo para o estilo mano, a sério, foda-se tem sido cada som aqui no canal Altinha, obrigado por tudo não se esqueçam, logo à noite temos live stream, reações em direto amanhã há norte shopping, siga lá a jantar chicken Altinha, obrigadão por tudo, vocês são altamente encontramos-nos numa próxima ou amanhã, logo à noite, num vídeo malta, não se esqueçam de passar no meu Facebook, Instagram e Twitter Facebook e Instagram, vocês conseguem estar a par de tudo tudo mesmo, ou quase tudo, vá Altinha, até um próximo vídeo muito obrigado, até lá